Bom, a gente tá no Rio, pra começar essa entrevista, mas você agora é um habitante de São Paulo, né? Depois de anos de cidadão do Rio de Janeiro. Como eu ia dizendo a você, quando eu tava falando antigamente, eu me baseio, eu sou baiano, certo? Aí morei... Peraí, uma coisa aqui, só pra uma dúvida minha, é baiano de Kenyeng? Como é que é isso? Kenyeng é invenção mesmo. Kenyeng é uma cidade que existe realmente. Mas há oito horas de muda, doze de trem, longe, pegou. Kenyeng é uma cidade imaginária, né? É o seguinte. Então, eu tô morando em São Paulo, realmente. Mas São Paulo, rapaz, é uma cidade fantástica. Mas eu não tenho referência. Porque eu sempre vivi com o mar, né? Pega o mar, se perdeu, pega a praia. Aí eu rio de janeiro, quando eu venho 11 anos no Rio, gravando na Philips. Minha carreira quase toda foi aqui no Rio. Pega o mar. Mas no São Paulo é difícil pegar o mar. Mas você sai da cidade, né? É. Mas essa mudança pra São Paulo foi, assim, por causa da mudança da gravadora, por causa da barra pesada dos últimos dois anos, você ficou sem gravadora? Não, não foi barra pesada, não. Foi um... O tempo que eu levei foi um ano e meio, mais ou menos, fora, que eu fui tratar de um divórcio nos Estados Unidos. Que... Minha primeira mulher, eu fui casado quatro vezes. Quatro americanos. Acertei agora com uma brasileira. Com uma carica. Primeira mulher brasileira. Primeira mulher brasileira. Minha filha de dois anos. Ótima. Essa eu fiquei. Pai, são arriadas os quatro primeiros. Tudo bem. Agora, a primeira, rapaz, tava lá nos Estados Unidos com um físico nuclear, ganhando em dólar e eu pagando pensão em cruzeiro. Aí eu fui lá resolver o caso, porque não fica nem chique, né? É. Nosso dinheirinho... Que vale já tão pouquinho, né? Uma mania. Mas deu pra resolver e voltar pra vir e gravar esse disco. E gravar esse disco do Eldorado, que é uma fábrica que eu amo. Como eu disse, sangue novo, gente jovem. O diretor da fábrica tem 26 anos de idade. É do Mesquita, do Estadão. Como você disse, você descobriu o seu Eldorado. O meu Eldorado. Descobri o meu Eldorado. Você falou que teve três mulheres americanas. Americanas. E você sempre teve um contato muito grande com a cultura norte-americana, quer dizer, através do rock and roll desde criança. É, devido... Eu morava perto do consulado americano, certo? É... Lá na Bahia. Então eles traziam naquelas latinhas, umas latinhas de... Que eu sinto fácil de gostar de frisar, nunca esqueço isso. Uma latinha de alumínio. De criança leva pra colégio, de merenda. Aí ele levava aquela latinha cheia de 45 rotações, de Chuck Berry, de Eddie Cochran, Elvis. E a Bahia não conhecia nada disso. Eu ouvia aquelas festinhas americanas, pipoca, cigarrinhos na mesa. Uma pessoa de cigarro espalhada, assim, nas mesas. Pra todo mundo fumar, então... É um barato, festa americana, é uma loucura. E aí você misturou... Aí eu comecei a cantar, inventei de fazer um grupo. Eu não sabia o que era contrabaixo, não sabia o que era guitarra. Eu ouvia, tem um negócio aí... Eu digo, vamos ver o que é isso. Aí a gente mesmo inventava o contrabaixo, inventava aquelas coisas, tudo na Bahia. E eu notava que quando eu ia pro interior, fazer os shows, as primeiras cadeiras nas plateias, estavam sempre vazias. E eu perguntei ao... O cara que me levava, não, mas não existia empresário. Era um cara chamado Waldo Serrão. Eram quase empresários. Eram quase empresários. Eu começando, né. Aí Waldo Serrão diz, não, é porque não sabe cair no chão, como linda o Richard, né. Cair no chão, pensa que você tem ataque epiléptico. E as mães tiram os filhos de junto pra não pegar epilepsia. Porque epilepsia pega... Não é? Aham. Quer dizer, mas a lenda é essa. Não, a lenda é essa. Mas o fato é que tava vazia mesmo. Então vocês eram quase marginais, assim, por fazer rock. Marginais de rock. E naquela época não existia, não podia ter... Rock era uma coisa... Era Bossa Nova, aquela... Era a Guerra da Bossa Nova contra o rock'n'roll. Rock'n'roll é, como a gente chama lá, graxeira. Sabe o que é graxeira? Não. É uma flor que não cheira. É uma rosa... Parece uma rosa. Então era empregadinha doméstica. Eu dançava com as empregadas domésticas. E a mãe ficava louca, né. Porque as empregadas chegavam em casa... Você dançou com a Lúcia. Eu dançava. E tinha que dançar mesmo. Sabe, rock'n'roll era quase marginal. Porque você era garoto de classe média, assim. Era, era. Mas que com o rock se aproximava do pessoal mais... É, do pessoal mais empregado mesmo. TR, o cara do caminhão do lixo. Não tinha mulher, dançava o cara do caminhão do lixo. É um barato. Então era tido, assim, como uma péssima pessoa. Abaixa a gola. Aí você tinha que abaixar a gola. Porque naquele quebra... Posso cuspir no chiclete, né. Aí o pai, abaixa a gola. Você levantava a gola na hora da saída. Aí se pegasse com a gola, meu irmão... Levantada era um valor. Era um critério de valor, né. Mó sujeira. Era pra sujeira. Aí quando você... Aliás, a sua primeira aparição pública mesmo, o Strondado foi no Festival da Canção em 72. Você cantava justamente... Uma mistura daquele rock que você ouvia com o Luiz Gonzaga, que também... Que foi minha cultura. Meu pai é jeiro da Estrada de Ferro, né. E eu via... Conheço o sertão inteiro da Bahia. Conheço o sertão mesmo. O trem é meu fascínio, o trem. Aquela máquina fantástica. Aquela coisa de fantasma. Aquele cara com a lanterna. Sabe? Aquelas histórias, né. Então, eu conheço aquele sertão todo. Eu viajava. Viajava com o seu pai. Com o meu pai. Na classe... Numa classe especial. Tinha cama. Tinha aquele negócio todo, né. Foi. Me sentia... Bastantíssimo, né. Viajava com o engenheiro da Estrada de Ferro. E eu conheço o sertão todo. O que você está dizendo mesmo? Não, eu estou falando justamente dessa união. Você conheceu o sertão, ao mesmo tempo conheceu o rock. O sertão do Luiz Gonzaga. Sim, o Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga é uma coisa tão elvisperliana. Os dois. É... Tem uma... Por exemplo... Quer ver? Mostra aí, mostra aí. Ó... O Elvis cantava assim. Ó... Vem com a cintura fina, cintura de fila. Vem com a minha... Vem com a minha... O Elvis cantava... Olha, subiu, velho, segura o rock. Era a mesma malícia, né. Entre o Luiz Gonzaga. É, coisa do sul mesmo, e do norte lá. Combinava uma coisa, sabe? Você podia... Eu aproveito que você está com o violão. Leva uma palhinha do Let Me Sing, será que dá? Dá. Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing, my rock and roll. Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing, my rock and roll. Não vim aqui tratar dos seus problemas. Não, não... Não, 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 não. É, Elvis e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, é a mesma coisa. Com muito tempero, né. Com tempero, malícia, vem cá, maurina, vem cá, cintura fina, perde, né. Agora, quando você chegou no Rio, você não começou a trabalhar como cantor. Você foi produtor de muita gente, né. Eu produzia na CBS em 60 e... 67. Você produzia o pessoal pós-Jovem Guarda, Jovem Guarda, né, né. Porque na Bahia era uma guerra, viu, o Teatro Vila Velha contra o Cinema Roma. O Cinema Roma era o tempo da sua virtude. Ah, sei. Era a turma do rock, das graxeiras, tudo, não sei, é aquele negócio que eu falei. O Teatro Vila Velha era... O Teatro Vila Velha era intelectuais. Bossa Nova, Caetano era meu inimigo, viu, Gil, ninguém, isso, viu. Tudo contra... Mas a primeira vez que você se apresentou no programa de valores não foi junto com o Gil? Gil, não tem essa história? Que o Gil te acompanhou no Acordeon? Não foi, como é que você sabe disso? Você ia deslendo por aí. Não, ele tocava na TV Itapuã, Acordeon. Ele era contratado na TV Itapuã. Ah, ele era contratado no programa e você foi como o Calouro. É, como o Calouro. É a escada para o sucesso, né. Eu dei nota 5. Nota 5 era o máximo? Era o máximo. Mas, na verdade, na vida lá do Diário, vocês eram de dois grupos diferentes. Dois grupos completamente diferentes, de culturas diferentes, né. Aham. E era uma guerra, né, uma briga, na Bossa Nova. E virou, acabou o fim da Bossa, né. É. Com a jovem, o Roberto Carlos, com a jovem guarda, até culminou na Tropicália. Que o Caetano assumiu, todo mundo acabou, acabou a besteira. Pegou a guitarra elétrica, puniu isso tudo. Acabou a besteira. Não podia se apresentar a guitarra elétrica, né, aquela coisa. Acabou. Achei ótimo. Mas, aqui no Rio... Com o grande movimento. Foi. Aqui no Rio, quando é que foi que o produtor, Raul Seixas, entrou... Entrou numa de seu Raulzito, Raul Seixas, cantor, assim. Como é que foi que você percebeu o que dava para... Foi através do Sérgio Sampaio. Eu contratei um cara chamado Sérgio Sampaio, que fez... Eu quero é botar meu bloco na rua. Se lembra? Fez essa e outros blues. Outros blues é ótimo. Ótimo. Sérgio, meu amor. Eu contratei ele, meu irmão. Ele disse, cachoeira, tapemirinho. Aí eu contratei o Sérgio. E ele disse, canta lá, você não vai de produtor. Aí eu falei com o Evandro Ribeiro, na época, que me ensinou muito. Aí o Evandro Ribeiro falou, ou você escolhe ser produtor ou cantor. Aqui não é educado de gênesis. Na CBS era aquela linha, né? IEE romântico. Aí eu digo, eu quero ser IEE realista. Aí eu fui para Philips. Menescal. Aí eu pintou Menescal na minha vida. Roberto Menescal. Vamos, Menescal. Agora, eu me lembro de uma mesa. Uma mesa enorme. Porque existiam dois selos, né? Era poli... Não. Philips, que era da classe A. E um outro, que era de Jairo Pires. Era um outro, é poligrama, poligrama, uma coisa assim. Eram dois selos, aí, cara. Mas o cara, cantor de todos, essa palavra é a classe A. Não, mas a música tem que ir para a classe B. E não conseguiam te encaixar. Não conseguiam me encaixar. Eu digo, ô meu Deus, quando é que vai acabar com isso? Acabei na Philips, né? Acabei com a de Regina, Jair Rodrigues, já tudo classe A. Caetano, Gal, todo mundo era da Philips. No tempo, o Ouro de Tolo tocou em rádio A.M. Acabou, A.M. e virou tudo. Todas as faixas etárias, né? Isso já era o Kriga Abandolo, né? O Kriga Abandolo primeiro. E... E eu já tinha o aval de ter saído, não. Escolhido ser cantor, do Larguia de Silício, de produzir. Aí, depois disso, você foi um tempo para Nova York e conheceu o John Lennon, né? Não, eu não fui para Nova York. Você não? Você não ficou um tempo no... Quer dizer, eu fui convidado a dar um tempo lá, certo? Sei, sei. Certo? Eu não sabia disso, não. Foi, fui convidado. Não foi assim... Não, não foi assim. Por livre, espontâneo, vontade, não? Não, não. Fui convidado a sair porque tinha um negócio da sociedade alternativa. Sei. Sociedade alternativa foi um... Eu pertenci a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas. Onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e valores trocados, né? Tentar fazer uma comunidade com... É. Uma nova organização. É, uma organização nova. Aí eu passava a bater no ombro, só dar um puninho lá fora, que tá... Fogo, guria. Isso era em 74. 74. Eu acho que era o gás, né? Na época. Eu acho que era o começo, né? É, não. Mas aí você conheceu o John Lennon em Nova York. Passaram três dias com ele. A gente já se comunicava. Mas vocês se comunicavam por causa dessa sociedade? Ele também... Ele também... New Topian. Ele tinha uma coisa chamada New Topian. Nova Utopia. Nova Utopia. Então a gente... Eu, o Paulo Coelho, que era meu ex-classeiro, que agora é... Trabalha com a Delzinha Brizola e editou meu livro, inclusive. É editor. Daqui a pouco a gente fala. Tudo bem. Aí nós fomos pra Nova York. Moramos em Greenwich Village. Eu cantava country music com o chapéu de cowboy. Sim. E eu jogava aqueles dimes. Sim. As moedinhas. A menor moeda que tem. Porque ele cortava o dinheiro daqui, a verba, né? Aham. Nola Phillips queria ajudar. André Midani queria ajudar. Mais nada. Mas como é que era a figura do Lennon assim, pessoalmente? Você transou bem com ele? Isso, 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 isso. É Libriano, né? Aham. Cabelo assim, né? Eu cheguei, ele... E botou um cara do Cruzeiro pra fora, que foi entrando comigo. Ele confundiu o cara do Cruzeiro. Foi perguntando só separação com o Yoko, com... Aí o cara... Ele tava na época separado da Yoko. Da Yoko. Aí eu entrei e comecei a conversar com ele. Ele perguntando muito, muito interessado sobre o estado do Brasil. Nós começamos a falar sobre figuras... Como Calígula, grandes figuras, né? Nero. Calígula que abriu a barriga da mãe, mandou abrir a barriga da mãe, né? Pra ver onde é que ele tinha nascido. E quando viu que não entendeu nada, mandou matar os caras. As coisas. Jesus. Grande figura ele fez. E quem é que tem no Brasil? Quem é do Brasil uma figura aí? Bicho, me rolei todo. Aí eu mandei qualquer Café Filho. Aí ele, what? Eu digo nada. Eu tenho uma entrevista que você disse pra ele que tinha Plínio Salgado e já tudo barro. É por aí. Café Filho. Bom, aí no final, como é que terminou essa história da Sociedade Alternativa? Foi uma coisa que morreu ou que não existe até hoje? Não, não, não. Agora tudo bem. Terminou que eu gravei, eu deixei um disco gravado aqui, chamado Guita. Vendeu 600 mil discos. Disco de ouro, né? É. E eu não sabia. Não trabalhei o disco. Aí o cara do Consulado Brasileiro bateu na porta lá de casa. Lá do Greenest Village, né? Isso aí, isso aí. Cara, assim, barata, né? Horrível. Greenest Village. Aí ele bateu e falou assim, você já pode voltar. O Brasil lhe chama, isso agora é Patrimônio Nacional de um Miserário. Fiquei lembro a cara dele. Voltei. Saudade, né? Voltei e disse que tá o Estouro, que tá instalado já. O Guita. É, a Bethânia gravou a música também. Gravou, no Canegão. Foi. Mas, depois teve uma fofoca, eu não sei se isso é verdade. Mas disse que certos membros dessas sociedades ocultas a qual você se ligou, te acusaram de ter revelado segredos que não podiam ser revelados. Isso é verdade? Foi, nove horas que foi. É. Que segredos que eram esses que não podiam ser revelados? Agora que já estão revelados, é que faça o que tu queres, pois é tudo da lei? Não, não, não. Do what I will, shall be the whole of the law. É. Alastair Crowley. Não, eu fiz um... Eu lasquei o papel. Um papel lá sagrado, eu rasguei e foi isso. Não foi, não foi... Eu não revelei o segredinho, não. Mas você até hoje tem uma... Não, não, acabou a fase. Já mergulhei fundo, acabou... Tá em outra agora. Eu sou mais calmo, tranquilo, fazendo meu disco, chama-se Raul Seixas. Isso que eu queria saber, porque você diz, Raul Seixas e Raulzitos sempre foram o mesmo homem, né? Sempre. Mas pra transar o jogo dos homens, transou com... Dos ratos. Dos ratos, transou com Deus e com Deus e com Deus e com Deus e com Deus. A aventura de Raul Seixas é uma série de todas. É agora esse roqueiro, esse forasteiro, vira um homem tranquilo, com uma vida rotineira? Não. Mais chato. Continua a mosca na sopa. Sei. Sabe? Mas com outros... Meandros, sabe? Com outra visão, outra... Outra maneira de me mover, sabe? Mais maduro? É... Não, mas sábio. Eu acredito muito na velhice, sabe? Na knowledge. Conhecimento. Conhecimento. Você pensa muito em inglês, né? Volta e meia você procura uma palavra em inglês, né? Isso, eu falo... Eu falo mais em inglês que em português, juro. E no entanto não deixa de ser brasileiro, né? Vai, eu não perdi. Oxi. E fica esse conhecimento todo que você veio conquistando, é o que tá vindo nesse livro, nesse disco? Esse livro, eu não fiz esse livro. Esse livro já tava feito? Já tava feito. Era um baú que eu tinha enorme. Que eu levava tudo em qualquer lugar. Eu tinha maneira de... Por exemplo, o primeiro chiclete que eu masquei em minha vida, eu tenho grudado, sabe? Tudo eu guardava no baú. Um baú enorme. Tudo eu guardava, não sei pra quê. Talvez eu queria me perpetuar, historicamente, não sei lá. Tinha algum motivo, entendeu? O mesmo motivo que eu quero me perpetuar, tenho um filho homem, bicho. Eu não posso. Eu só tenho três meninas. Você quer ter um filho homem de coca? Dizem que é problema de gênis. Problema de gênis, bicho. Tá, ok. Vou adotar. Vai adotar um homem. Vou adotar um homem. Mas vem cá, então, no meio dessas recordações, dessas coisas que você foi guardando, foram guardando textos, né? Textos, né? Por exemplo, esse livro aqui tem textos do Raul de sete anos de idade até os 21, né? 21, é. Quer dizer, textos que falam de letras. De letras, o que eu queria ser, o que eu gosto, o que eu não gosto. Por exemplo, Metamorfose Ambulante, você gravou em 74. Gravei em 74, não, em 73. Mas eu já tinha feito isso, não é? Eu já tinha escrito na parede lá de casa. Em 15 anos. 14. 14. Minha mãe não apaga até hoje. Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. É muito chato. Tá lá. Aquelas... Como é a caneta? Estaca, né? Aquela... Sei. Sabe, mas, aquela... Aquela de cera. Cediceira, sei. Preta, né? Tá lá. E... Ouro de todo também, eu fiz, e jovem também. E esse livro, esse disco, assim, o que eles têm a ver? Quer dizer, o livro tem esses textos, essas coisas das suas memórias quase, né? E o disco, é a coisa mais recente? O disco é mais recente. Foi da época que eu estava ausente. São coleções de momentos meus. Porque, geralmente, meus discos encerravam um... Um ponto de vista metafísico, ontológico, whatsoever. Sei, sei. Sabe? Esse não. É uma coleção de momentos apanhados, assim, meus momentos tristes, meus momentos alegres. Né? Agora, você estava dizendo que você está meio cansado de música, que você tem um outro sonho, um outro projeto, uma outra paixão. Sempre tive, eu sempre tive. Eu sempre digo uma coisa. É cinema. Ok. Ninguém me descobriu ainda, mas eu sou tão grande ator, tão bom ator, que eu fingi que sou cantor e compositor e todo mundo acredita. Nem vou entrar nessa, eu juro. Então, agora você quer ser ator mesmo. Eu quero partir. Eu vou acabar naquela trânsia de Hollywood, em cima, dirigindo lá em cima. Como é que chama aquele negócio? Grua. Grua. Com aquele megafone, assim? E tudo, e tudo. Quer dizer, o seu projeto agora é fazer um filme? Cinema, fazer um filme. Estou escrevendo também um filme chamado O Edifício. Sei. The Movie. E está em processo de andamento, né? É um livro que eu não quero falar sobre o filme, porque eu quero ser surpreso. Mas você quer que fique claro que você quer partir para esse cinema e está precisando de produção, né? Estou precisando de produção. Inclusive, procurando uma art school, uma escola de arte, que eu soube que é de... Viu que é boa, né? É, mas acabou de ser fechada. Mentira. De ser dinheiro, o Wilker pediu demissão. Não sabia disso, não. Mas os problemas... Foi essa semana. Problemas da arte, né? No Brasil, né? Bom, tudo bem. Agora, e esse movimento de rock que está no Brasil aí, de gente jovem fazendo novos grupos de rock e tal, você não é muito simpático a esse movimento, não? Não, eu não sou simpático à falta de estrutura comportamentista que existia na minha época, que foi o movimento do rock and roll, que era todo um comportamento, atingiu todos os setores culturais, entendeu? Claro, inegavelmente. Agora, os Beatles também, o que deu o advento do hipismo, né? E agora, no ano de geração 80, nós estamos vivendo uma época caótica mesmo. Você acha que está tudo bem definido? Esse caos, é, esse caos é o prenúncio do novo tempo, que está vindo aí, que eu tenho certeza que está vindo. Agora, meu herói, agora aqui de vinil, eu sou bom, hein? Adoro! Então, eu acho que para terminar, você podia dar o seu recado que não foi dito, o que que a gente deixou de conversar e que você acha que é importante dizer. Exatamente! Adorei trabalhar com crianças no Carimbador Maluco, no Zoom, Plaque, Zoom e... Plum, está bem! Plum, Plaque, Zoom! Plum, Plaque, Zoom! Não! Se você trocar as palavras... Zoom, Plaque, Plum! É, Zoom, Plaque, Plum, 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 Plaque, Zoom, Plaque, Plum... Aí você vai achar um segredo. Qual é o segredo? O segredo do universo, bicho. Está aí, está contido nisso. Nessas três palavrinhas? Nessas três palavrinhas. É uma coisa antiga, de abermelhinho. Brincadeira. E fica no ar. E eu não tomei meu leite. Aliás, para quem acha que o Halsechas é o louco, quando tem essa forma de louco, está aí tomando um leitinho, né? Graças a Deus. Para a gente fazer a má impressão, né? É, as mais línguas, né? As mais línguas? As mais línguas. Bom, acho que... As mais línguas do que isso, né? Aquela língua enorme que vem para o Brasil, eu não sei fazer o quê. Você acha que precisa? Você acha que tem necessidade? Tirou mil gente de jogada, né? Muito dólar e bobagem pura. Sei lá, não... Vem cá, tem gente que te chama de Aracílio Almeida do Rock. E você toma isso como um xingamento, como uma elogia. Quem lhe diz isso? Eduardo do Zeque. Eu fiquei paranoico com isso, né? É mesmo? Fiquei paranoico. Mas eu acho que foi uma elogia. Ele veio, né? Ele estava de Bermuda em São Paulo. Ele disse, isso aí eu não posso conversar, isso era Aracílio Almeida do Rock. Aí eu não sabia, eu fiquei paranoico, quando eu sabia que você estava brincando, até hoje eu não sei. Não, eu acho que foi um tremendo elogio. Ok. Bom... Eu gosto, Eduardo do Zeque. Eu gosto. Gosto. Então é isso, Mauro. Bom. Obrigado e foi um barato. Foi um barato conversar com você, você é ótimo. Você que é. Ok. Tchau. E aí, vamos brindar? Vamos brindar? Um brinde. Suco de laranja e leite. E leite. Não tem nada aí dentro, né? Não, só suco. E aí, vamos brindar? Muito obrigado. Obrigado.